Música 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 E aí Tung tung mu mu hai sai ca sò Tha lo o o net no que chapa Con o que cười viêm chapa do mo Sao tiền tít nở Ano que hai ake Sao tiền tít nở Ano que me deu xong thang Tiền 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 on chui tiền Mó tiền Mó tiền Mó tiền on chui tiền 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 On chui tiền On chui tiền On chui tiền Ano que hai a scó ti Scó ti Ano que hai a scó ti Scó ti Ano que hai a scó ti Tung tung mu mu hai sai ca sò Tha lo o o net no que chapa Con o que viêm chapa do mo Sao tiền tít nở Ano que hai ake Sao tiền tít nở Ano que me deu xong thang Tiền 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 On chui tiền Mó tiền Mó tiền Mó tiền On chui tiền 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 On chui tiền On chui tiền On chui tiền Ano que hai a scó Pi Scó ti Ano que hai a scó ti Scó ti Ano que hai a scó ti Scó ti Scó ti Scó ti Música Anong kia hata Scottie